Chama na bola meu povo, chama a Gatinha aqui! O tempo não tá recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me bastucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me mastucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querendo me usar E o quê? E o saco de sombra tem ele Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Se eu tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me machucar Alô, 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 alô Eu não vejo de me apaixonar Eu não peço, tô querendo me usar Alô, se mexe com o Alô, se mexe com o Alô, se mexe com o Alô, se mexe com o